Olha o que o Marcos Mion teve a coragem de falar ao vivo no Caldeirão, assiste até o fim que é forte. Se você perde alguma coisa material, você na verdade não perdeu nada. Se você perde saúde, você perde bastante. Mas se você perde a fé, você perde tudo. Porque a única coisa que pode, por exemplo, fazer você recuperar a saúde, até quando os médicos não acreditam mais, é a ação divina e a crença na cura que é acionada pela fé. E o que movimenta você a correr atrás para recuperar um bem material perdido, também é a fé. Não esqueça nunca que é só na escuridão que a gente consegue ver as estrelas, tá? E quem nos faz abrir os olhos e enxergar é a fé. Essa é a mais pura verdade. A fé é algo que ilumina as nossas vidas e nos traz esperança, perseverança, foco e ação. Eu profetizo mais fé na sua vida, em nome de Jesus.